Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Ontem terminou uma viagem de peregrinação feita pelo Papa Francisco e pelo Patriarca Bartolomeu à Terra Santa A ideia desta peregrinação nasceu logo após o início do pontificado do Papa Francisco O Patriarca Bartolomeu, tendo ido a Roma para participar da celebração daquele grande evento fez o convite ao Papa Francisco dos dois irem juntos à Terra Santa para celebrar o cinquentenário da histórica visita de Paulo VI e do Patriarca Atenágoras I feita à Terra Santa Aquele abraço histórico e um beijo de paz que começou a aproximar depois de tantos e tantos anos os cristãos católicos e os ortodoxos E os dois foram juntos à Terra Santa O Papa chegou primeiro à Jordânia De lá foi a Belém De Belém foi a Jerusalém E teve encontros muito significativos Nós temos um grande desafio Que é o diálogo religioso Penso que nós todos já aprendemos uma coisa Mas quero recordar agora O que é o ecumenismo E o que é o diálogo religioso Ecumenismo É a conversa teológica A oração em comum As atividades de caridade Feitas entre cristãos De várias confissões cristãs O ecumenismo Não é uma mistura Mas é um respeito recíproco Onde cada um procura viver bem a sua convicção Com muita clareza Começa a rezar com os outros Começa a querer bem aos outros E nós podemos fazer isso O ecumenismo de povo O ecumenismo da oração Com tantas e tantas pessoas Que são cristãs Mas que fazem parte de outras convicções Daqui a alguns dias Nós teremos a semana de orações Pela unidade dos cristãos Com celebrações Cada dia Numa igreja A celebração própria Da igreja católica E também com presença De irmãos de outras igrejas Acontecerá na quarta-feira Da semana que vem Lá na igreja De São Francisco Xavier No bairro do Marco A outra coisa É o diálogo religioso O concílio Vaticano II Ensinou Que nós temos Dois grupos especiais Com os quais Precisamos manter Um relacionamento De diálogo religioso Os judeus Porque temos Em comum com eles Toda a revelação Do Antigo Testamento Toda a história Da salvação Do Antigo Testamento E depois os muçulmanos Que também Consideram o início Da sua experiência De fé Vivida ali Na figura De Abraão Figura que agora mesmo Voltará Em nossa reflexão Pois bem Nesse diálogo religioso O Papa Francisco Se encontrou Com os muçulmanos E se encontrou Com os judeus Nesses dias Na Terra Santa Nós refletiremos Pouco a pouco Respeito Desses vários Momentos De diálogo E de oração Que foram vividos Coloco em relevo Que o Papa Fez um convite A autoridade De Israel E também A autoridade Palestina Para rezarem Juntos Pela paz E convidou Essas autoridades A irem Como o Papa Usou essa expressão Eu ofereço A minha casa Eu os convido A minha casa No Vaticano Para rezar Pela paz Os dois chefes Políticos Aceitaram Vamos ver Como se desdobrará No futuro Este encontro De oração Mas fiquei Muito impressionado Com aquilo Que o Papa Conversou E rezou Com os muçulmanos E também Com os judeus Vejam só A conversa Dele Com os muçulmanos Queridos amigos Fico muito contente Em me encontrar Com os senhores Neste lugar sagrado Agradeço Agradeço de coração O convite Que me foi feito E dou graças Ao presidente Do conselho Supremo Muçulmano Seguindo os passos Diz o Papa Francisco Dos meus predecessores Especialmente A luminosa estrela Deixada Pela viagem De Paulo VI Há 50 anos Eu tive Muito interesse Em vir Como peregrino A palavra-chave É peregrino A visitar Os lugares Que viram A presença Terrena De Jesus Cristo Mas a minha Peregrinação Não seria Completa Se eu não Me encontrasse Com pessoas E comunidades Que vivem Nesta terra E por isso Eu me alegro Em estar também Com os muçulmanos Continua Papa Francisco Aqui entra a figura De Abraão Me vem Na mente A figura de Abraão Que viveu Como peregrino Como peregrino Nestas terras Muçulmanos Cristãos E judeus Reconhecem Abraão Ainda que cada um De sua forma própria Como pai Da fé Um grande exemplo A ser imitado Ele se fez peregrino Deixando Sua gente Sua casa Para viver Para viver a aventura Espiritual A que Deus O chamava Aqui vamos aprender Com a palavra do Papa Aos muçulmanos E serve para nós Um peregrino É uma pessoa Que se faz pobre Que se coloca A caminho Que busca Com paixão Uma meta Que vive a esperança De uma promessa Recebida Assim Era Abraão E esta Diz Papa Francisco Deve ser também A nossa atitude espiritual Nunca considerarmos Autossuficientes Donos Proprietários Da nossa vida Não podemos Ficar limitados E fechados Seguros De nossas Ideias E convicções Diante do Mistério De Deus Todos Somos Pobres Sentimos Que devemos Estar sempre Dispostos A sair De nós Mesmos Dóceis Ao chamado Que Deus Nos faz Abertos Ao futuro Que Ele quer Construir Para todos Nós Segundo Ensinamento Que eu colho Para nós Palavra de muito Respeito Dita pelo Papa A pessoas Que encontram Também em Abraão A raiz A sua fé Na nossa Peregrinação Terrena Nunca estamos Sozinhos Nós Nós encontramos Com outras Pessoas Outros Fieis Às vezes Compartilhamos Com eles Uma parte Do caminho Outras Vezes Paramos Juntos Para fazer Uma pausa Reparadora Nesta Peregrinação Assim Nossa vida E a vida De nossas Comunidades Nós vivemos Dizia o Papa Dizia o Papa Francisco Uma comunicação E um intercâmbio Fraterno Que podem Repor As nossas Forças Para enfrentar Para enfrentar Para enfrentar Os desafios Comuns Que nos São Apresentados Que belíssima Visão O Papa Francisco Propõe Quantas Vezes Nesta Longa Estrada De nossa Vida Nós nos Encontramos Assentando-nos Ao lado De uma Pessoa Diferente Nós podemos Descansar Juntos Continua Papa Francisco De fato Não podemos Esquecer Que a Peregrinação De Abraão Tem sido Também Um chamado De justiça Deus Quis Que ele Fosse Testemunha De sua Ação E que ele Imitasse O próprio Deus Também Nós Queremos Deixar Ressoar Em nosso Coração Este Convite A ser Agentes Da paz E da Justiça A implorar Na oração Estes Dons E Aprender Do alto A misericórdia A grandeza De alma E a compaixão E terminou Assim o Papa Ali diante Daquela Grande Mesquita Que beleza Queridos Irmãos Deste Lugar Santo Lanço Um veemente Apelo A todas As pessoas E comunidades Que se reconhecem Em Abraão Respeitemos E amemos Uns aos outros Como irmãos E irmãs Aprendamos A compreender A dor Do outro Que ninguém Instrumentalize O nome De Deus Para a violência Trabalhemos Juntos Pela justiça E pela paz E o Papa Terminou A sua fala Com a saudação Própria Dos muçulmanos Salam É o desejo De paz Permaneça Conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Querido irmão Querida irmã Eu dedico A nossa conversa De hoje Ao contato Do Papa Francisco Com os muçulmanos E agora Com os judeus A beleza Do encontro Que o Papa Teve ontem Ele chegou Ao muro Ocidental De Jerusalém Também chamado De muro Das lamentações E foi acolhido Pelo Rabino Chefe De Jerusalém E o presidente Da fundação Que administra Aquele lugar Sagrado O Papa Se colocou Em oração Durante Um pouco De tempo Tocando Com a mão Direita O muro Das lamentações Depois Segundo o costume Muito próprio Dos judeus Ele Colocou Ali Naquele No buraco Daquele muro Um envelope Com uma folha Onde ele colocou A oração Do Pai Nosso Em espanhol E disse E disse Essas palavras Eu escrevi O Pai Nosso De próprio punho Na língua Na qual Eu o aprendi De minha mãe Depois O Papa Foi A um lugar De lembrança Das situações Terríveis Passadas Pelos judeus A memória Do holocausto E ali A palavra Do Papa Dirigida aos judeus Eu quis trazer E comentar Essa palavra Do Papa Ontem Ele disse Assim Adão Onde estás Onde estás Homem Onde te colocaste Neste lugar Memória Da Shoah Holocausto Ressoa Essa pergunta De Deus Adão Onde estás Esta pergunta Traz consigo Toda a dor Do Pai Que perdeu Seu filho O Pai Conhecia O risco Da liberdade Sabia Que o filho Podia perder-se Mas Nem mesmo O pai Talvez Pudesse Imaginar Uma queda Como esta Um abismo Tão grande Este grito Onde estás Aqui Diante Da tragédia Incomensurável Do holocausto Ressoa Com uma voz Que vai Num abismo Sem fundo Homem De todos Os tempos Quem és Já não Te reconheço Quem és Homem Em que Te converteste Como Foste capaz Desse terror O que Te fez Cair Tão Baixo Certamente Não foi O pó Da terra Tu foste Feito Do pó Da terra O pó Da terra É bom É obra Diz o Senhor De minhas mãos Não foi O sopro De vida Que eu Soprei Em teu nariz O sopro De vida Veio De mim Diz o Senhor Ele é bom Não Este abismo Não pode ter sido Tua obra De tuas mãos De teu coração Quem te corrompeu Quem te desfigurou Ó homem Quem te Contagiou Com a presunção De querer ser Dono do bem E do mal Quem pôs Em tua cabeça De que és Um Deus Não só Torturaste E mataste Os teus irmãos Mas também Os ofereceste Em sacrifício A ti mesmo Por que Pensaste ser Deus Hoje Ouvimos de novo A voz de Deus Adão Homem Onde estás E da terra Se levanta Um tímido Gemido Tem piedade De nós Senhor A ti Senhor Nosso Deus A justiça Nós Levamos A desorna Em nosso rosto A vergonha Veio Sobre nós Um mal Como jamais Sucedeu Sobre a terra E debaixo E debaixo Do céu Senhor Escuta Nossa oração Escuta Nossa súplica Salva-nos Por tua misericórdia Salva-nos Dessa monstruosidade Senhor Senhor Onipotente Uma alma Aflita Clama A ti Escuta Senhor Tem piedade Pecamos Contra ti E tu Reinas Para sempre Lembra-te De nós Na tua Misericórdia Dá-nos A graça De nos Envergonharmos Daquilo que Como homens Fomos capazes De fazer De envergonhar-nos Dessa máxima Idolatria De ter desprezado E destruído A nossa própria carne Esta carne Que tu modelaste Do barro Que tu deste A vida Com sopor Sobre Adão Nunca mais Senhor Nunca mais Adão Onde estás Aqui estou Senhor Com a vergonha Daquilo que O homem Criado A tua imagem E semelhança Foi capaz De fazer Lembra-te De nós Senhor Em tua Misericórdia Querido irmão Querida irmã Todos Hão de convir Que eu não Poderia Deixar Passar Este Encontro Importantíssimo Do Papa Francisco Com Muçulmanos E com Judeus Depois Depois Eu lhes Comunicarei A oração Que ele fez Com os cristãos Mas quero pedir perdão Junto com você Com sua família Por todos Por todos os males Por toda a violência Por tudo aquilo Que envergonha A nossa humanidade Por todas as Tragédias Por todas as Coisas tristes Que existem Que existem Em nossa sociedade Quero Junto com o Papa Junto com os judeus Junto com os muçulmanos Junto com todos os cristãos Dizer Lembra-te De nós Senhor Em tua misericórdia Olha por nós E que cada um de nós Se comprometa Para dizer Diante do eventual Mal cometido Na sua própria vida Nunca mais Nunca mais Deus abra o nosso coração O Espírito Santo Nos conduza Para que Esses acontecimentos Tão importantes O amor Do Papa Indo à Terra Santa Que tudo isso Entre bem dentro Do nosso coração E nos ajude A experimentar A grandeza Do amor misericordioso De nosso Deus Desça sobre todos A bênção de Deus Seu do Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Dentro do Senhor Não Amém 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 Amém